A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção, aí dentro. La, 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 la. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. La, 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 la. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. A garrafada é o maravilha. Olha a bichinha. Chama, chama, chama. Chama na grande papai. Chama, chama. Começando hoje. A fuleagem não senta aqui nem pulseia uma cocada. Acompanhe também a bagaceira, o moído, as pegadinhas, os quadros, tudo lá no site. Oção.com.br E a enquete de hoje, o que é mais perigoso? O cão com dor de dentro ou a mulher traída? E agora eu vou ligar, mas antes eu vou falar de saúde. Falar de saúde é falar das drogarias Globo, a rede de farmácia que mais cresce no Nordeste. Sabe aquele lugar confortável, onde você encontra tudo no menor preço? É lá nas drogarias Globo. Não perca tempo. Vá na rede de farmácia que mais cresce no Nordeste. É, beleza, rapaz. É, então você do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia, aproveite preço baixo. De verdade, é nas drogarias Globo. Eu sou cliente, eu indico, passe lá e confira. Não esqueça, drogarias Globo. Sempre mais com você. E agora eu vou ligar daquele jeito de com força. Pô, vai bruto, bruto. Alô? Alô, seu Joaquim. E fala? Seu Joaquim, aqui é do sistema de esgoto. É porque entrou uma pessoa aqui, um bebo, aí fechou o registro, mexeu aqui. Aí ficou atrapalhando o chegamento de água até os cantos das casas. Faltou água aí? Não, água, falta não. O senhor tem como dar uma olhada pra mim como é que tá aí de água? Tá boa, aqui tá boa. Por favor, seu Joaquim, veja se tá forte ou se tá fraca a água. Que a gente vai ter que dar uma fechadinha aqui no registro, viu? Eu vou olhar, viu? Obrigado. Alô? Opa, seu Joaquim, como é que tá? Tá forte. A água tá forte? Tá. Dá pra fazer que atividade em casa, assim, se precisar, com a água, hein, seu Joaquim? Acho que dá pra fazer o que precisar, porque tá forte, forte mesmo. Pronto, seu Joaquim, o senhor poderia fazer um favor pra mim? Diga. Pronto, seu Joaquim. Olha, se não for pedir muito, o senhor toma um banho e tira a cheira que tem atrás do ouvido do senhor. Mas você tomar no c... O seu filho de rap... Toma um banho, seu Joaquim. Caba, cê é vergonha. Eu vou, eu vou mandar... Olha, não sei se você... Olha, quanto eu quero denunciar, não sei, Caba, cê é vergonha. Não vai se deitar sem se lavar, não, viu? Tem de rap... Rap, 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 sua mãe, tu conta, cê é vergonha. Tchau, uau, 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 mução. Fala, fala mução. Daquele jeito, vou lhe dar agora, menina. Exatamente, doutora. Eu vou lhe dar na confiança. Falando nisso, nunca confie em quem dorme sem tomar banho, viu? Eu dorme sujo, né? Não confie, não, a caatinga é grande. É muito meio grude no pescoço, que é um medonho. Por isso que eu confio nos Pontos SP. Lá é garantido o melhor produto pra você. Todo dia eu falo pra você. É o melhor, o melhor combustível. Sempre ganhando o prêmio dos melhores combustíveis do Brasil. Rede de Pontos SP. Passe lá, cê vai encontrar os melhores produtos do mercado. A saúde do motor da sua motocicleta, do seu carro, do seu veículo. Agradece, seu veículo rodando bem. Rodando com tranquilidade. É abastecer nos Pontos SP. É confiança em todo lugar. É de confonça. É pra ficar se abrindo, não pera mais. Uma pegadinha, maldita. Exatamente, doutor. Tá com isso? Homem, 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 homem. Rosângela? Oba! Rosângela, é porque ligaram pra cá, pra farmácia, pedindo remédio. Tinha plástico de couro de batraque e também injeção. Sem que uma hora dessas não dá mais pra aplicar a injeção, né? Não, eu não fiz pedido. Não, Rosângela, porque se eu ligaram pra cá, marcaram e não vieram. Eu tô precisando sair. Não, eu não liguei pra ir, meu bem. Eu fosse eu ia direto, eu passei em frente à farmácia, tudo. Não sou eu, você se enganou. Mas aí é complicado, né, Rosângela? Porque se eu liga, pedem plástico de couro de batraque, pedem injeção, eu não posso ficar esperando sua boa vontade, não. Mas você tá dando uma bronca? Não, você tá dando uma bronca injusta, porque eu não liguei pra farmácia. Ligou, você pediu até o sulfato do pó pra garganta. Eu tô lembrando da sua voz. Eu não tenho problema de garganta. Você é errado, né? Porque se a pessoa liga, deixa o nome Rosângela, agora não quer mais a injeção. Mas não. O sobrenome, não deu? Tá aqui, é Rosângela Gome. Agora, muito feio, você ligou pra cá, pediu injeção, retirou fora da geladeira 12% e agora não... Acabou. Rapaz, você tá dando uma bronca, porque eu não te... Alô? Alô, Rosângela? Alô? Alô, cadê Rosângela? Vem cá, como é teu nome? É, Monsi, peraí, deixa eu falar com o Rosângela aí. Escute, Monsi, você tava dando bronca na minha mãe por uma coisa que a gente não fez. Olha, essa injeção aqui é de menta, é pra ser aplicada na testa. Eu quero saber se é na sua testa ou da sua irmã. Fila da p*** vai ser na sua e na sua mãe, seu imbecil. Oi, oi. Agora você pega a sua injeção, soca no... É, exatamente, essa injeção é pra hemorróida. Fila da p***, hemorróida no teu... A hora do moção Pegadinha do moção Aquele jeito é de conforto. Vou ligar agora. Cala lá. Eita aí, o fimidão da ressaca. Vamos tu saca. Se lasca. Aí só o buraco. Só o pacote. Só o osso da galinha. Só o macabre com essa ressaca. Tome já ressacol. Anote aí. Ressacol. Não é remédio. Ressacol. É um suplemento que vai prevenir você desse mal-estar. Suplemento, vitamínico, mineral. Tudo que você precisa pra acordar no outro dia, zerado. Acabe com ressaca. E onde eu encontro? Você encontra em todas as farmácias. Você encontra também nos portos de gasolina. Em qualquer lugar. Porque não é remédio. Ressacol. Experimente você ter um dia seguinte sem ressaca. Já imaginou estar com as amigas tomando uma, com os amigos comemorando. E no outro dia não ter ressaca. É com ressacol. Leve na carteira, na bolsa. Leve também com você no bolso. Ressacol. Não deixa essa carteira pegar. Você telachou meu celular, tem toda a minha agenda, meus contatos, meus dados. Eu vou pedir pra ela devolver. Aí chamo ela de garapeira. Mas ela é enorme não. Garapeira, quando não paga nada. Quero, quero, quero. Homem, homem, homem. Oi. Alô, é a Mita, é? É. Ó, Mita, eu tô tão nervoso. Eu queria saber se tu vai cobrar alguma coisa pra devolver. Cobrar o quê? O dinheiro pra devolver o celular. Meu Deus do céu, jamais, amor. Jamais. O telefone que eu tenho aqui é meu, é meu mesmo. Nunca achei o celular na minha vida. Nunca achei nada. Não, eu tô de sério, a Mita, que cê já tinha pego o celular e tinha botado a senha já. Tinha aberto já uns vídeos, meu íntimo, mostrado pra todo mundo, né? Olha, monstro do céu, pelo amor de Deus, eu, eu, pelo amor de Deus, eu não achei nada, meu irmão. Um cara aqui dizendo que eu posso achar o celular dela, hein? Inclusive, a Mita, meu celular, tem até teu nome aqui, salvo na venda, como garapeira. 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 Muito mais, muito mais. Exatamente, doutor. Homem. Homem. Olha, eu tenho um bim, né? Eu vou rastrear seu num bim que eu vou ligar pra polícia, que você tá com mal coisa comigo. Eu tenho marido, eu tenho família. Tá bom? Garapeira. Quem é que tá falando? É o dono do celular. Tu vai devolver meu celular? Vem, passa aqui pra gente conversar. Ô, eu tô preocupado que no celular tem umas fotos suas só de biquíni e fio dental, você não mostra pro povo não, viu? Pois é, pois tu pega a amostra pra p**** que te pariu, seu fila da p****. Eu já mostrei a mamãe, você me respeita, viu? Eu sei que tem que me respeitar, não é você tá ligando pra cá com saliência não, rapaz. Tu acha que eu sou moleque, é? Passa por aqui pra gente conversar aqui, seu vagabundo. É que é bem que tá saindo. Eu tô ligado no programa do Muzão. O fenômeno está no ar. Ligadinha do Muzão. Agora eu quero ver se pegar. Eu quero ver a p****. Liga lá. O moído. Alô. Alô. Quem fala? Quem tá falando? Você quer falar com quem? Com o Décio. É porque eu ligado pra cá e deixaram o recado, pra eu ligar pra ele quando chegar. Tá entendendo? Hum. Aí eu disse, olha, ligue pra Décio. Aí eu tô ligando. O que é, Décio? Você tá querendo dizer um recado a mim? Quem é que tá falando? É o Zé. Zé? Que Zé, hein? Zé, Zé do Sítimo. O que era o recado, hein, Décio? Não, não era eu, não. Não, mas o senhor ligou pra cá. O que era o recado que você deixou? Não fui eu que deixei o recado, não. Não, porque aí você ligou bem cedo, pra que eu só tô chegando em casa agora? Não, não foi eu, não. Não foi você, não, Décio? Foi, não. Foi outro. Não, porque aí, veja só, Décio. A pessoa ligou pra cá, aí eu cheguei agora do serviço. Aí disseram, oi, Zé, liga pra Décio que ele ligou pra você. Eu queria deixar um recado e eu tô ligando. O que que você quer? Não, ele tá falando com o Décio aí, sua filha dele, né? O que que interessa? O que que você quer? Não, bem cedo, me ligado pra cá e deixaram o recado. Dizendo que Décio queria falar comigo. Aí eu cheguei em casa agora, aqui é Zé, do sítio. Qual é o recado que ele quer? Não, ele não deixou o recado, não. Aqui tem muito e acaba sem vergonha ligando sem precisão. Fazendo hora com a cara das pessoas. Ele não deixou o recado da minha? Não, não é isso, não. O que era? Opa, Décio, é porque a mulher aí tá confundindo. Porque eu tava dizendo ela aí, ela parece que não tá entendendo. É porque eu ligado pra cá, deixaram o recado e eu tô retornando. É só isso. Pai, não foi daqui, não foi recado daqui pra você, não, viu? Não foi, não. Não foi daqui da minha casa, não, que eu tô no telefone, mas não ando ligando à toa, não, viu? Tem certeza, Décio, não foi daí? Foi não, não foi daqui, eu não mandei recado pra ninguém, daqui eu não dou recado pra ninguém, viu? Ah, o teu pessoal deu o recado aqui dizendo que tinha sido você, tem certeza que não foi? Tá enchendo o saco aqui, rapaz. Tu não tem negócio comigo, eu não te conheço, não sei nem quem é tu, rapaz. Não, Décio, mas é... Para com esse negócio, faz ligação pro meu telefone, viu? Ei, fala... O que foi isso aí, hein, Décio? Tá me chamando, hein? O quê? O senhor solta um peido, foi agora aí. Oxe. Não, ai, mas... Desce, tá como nunca. Tá com essa vergonha, acaba essa vergonha. É que pode, no meio de uma conversa, você tá peidando. Você olha, foi sua mãe que acaba cachorro. Ei, tu comeu o quê, hein, Décio? É vergonha, tenha vergonha. Como é que você não tem vergonha na cara? Tá fazendo ligação pra casa de família, acaba safado. Mas, Décio, não foi tu que ligou pra cá? Ô, liguei pra tua casa, corno sem vergonha. Não, só ligou pra cá, deixando recado. Aí, de novo, aí, o sol tá num trago. Corno sem vergonha, bunda mal, isso é vergonha. Tá me chamando, é? Tchau, uau, 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 moção. Fala, fala, moção. No futebol, quando o juiz disser que você fez falta, dá um abraço e mostre que você também tava com saudade dele. Oh! Maria, você fez tanta falta, ô saudade, monstro. Exatamente, doutor, só é chegado uma resenhazinha, né? É, lógico, papudim, por isso que eu sempre que tô aqui, entro no Facebook da Pitú, pra você ficar se abrindo rindo da resenha. Dá valor à resenha, entre lá no Facebook da Pitú, facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece, fala, Pitú Oficial, faça parte da nação, Pitú, Zora! Semana Grande, a chulera, a chulera, manda roda. Atualmente, doutor. Ei, eu tô sofrido. Será, hein? Oi, não, eu tô sofrido. Oi, não, eu tô sofrido. A linha, a linha, você tá proibido brigando na rua e nós vamos organizar uma briga, um tapa hoje dentro da casa. É mesmo? Fuxei com canjereia, uma raça, peça. Sai no tronco da orelha, a linha. Ela é conhecida como garrão. Vixe. Home, homem, 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 homem. Oi. Alô, é a dona Celinha que tá falando? É. Ô, pai, dona Celinha, tudo bom? Com quem eu tô conversando? É, fica em mãosada. Até a senhora não ligou pra mim. Ô, dizendo que se a gente quiser se organizar uma briga na sua casa, dava certo? Não, eu não sei, eu não, eu não sei, eu não conheço não com quem eu tô conversando e eu não liguei pra ninguém, não. É porque a senhora autorizou a gente fazer umas lutas aí, não sabe? Algumas brigas, uns torneios, né, pra gente botar uma plateia. Não, Deus me liga, eu moro sozinho numa casa. Mas dona Celinha, é só afastar os móveis, não tem negócio de balané, é só murro mesmo, só sai sangue. Não, mas a minha casa não, a minha casa é o chão. Não deve ser minha casa, minha casa é de lula, minha casa é casa de paz. Não, mas é paz mesmo, eles não chamam palavrão nem nada. Tem uns que arranca só orelha do outro na dentada, mas depois pede desculpa. Não, Deus me derra, né, fica com Deus, viu? Não, mas aí na hora de intervalo, você entra só de biquíni segurando uma placa garranço que a gente vai filmar. Vá, vá no p*** da sua mãe. Garranço? Ela é conhecida como garranço? Ela é de intervalo da luta, sabe? Ela entra com aquela placa escrita garranço só de biquíni. Homem, homem, homem. Homem, homem, homem. Alô? Tu sabia que cigarranço não foi? Tu tem que ir pra luta no lugar dela. E por que você não vai tomar no c***, seu filho de r***? Eu vou comprar um biquíni pra você usar na luta. Vai tomar no c***, vai comprar da sua mãe, seu fresco. É coisa aí. Que laranja já enjoada? É verdade de amostro. A hora do moção. O fenômeno está no bora. Vigadinha do moção. Mulherá já mostra. Eita. Vamos ver se vende com força. Bora. Onda. Onda. Alô? Alô? Oh, parabéns! O senhor ganhou! O prêmio é só! É mais que prêmio, é isso? Amigo, fique feliz! O prêmio é só eu! Diz que prêmio é isso? Aqui a loja está em festa por você ter ganho esse prêmio! Mas onde é isso? Mas, Valdo, um prêmio desse, tu não tá sabendo. Quando tu souber, tu vai ficar muito alegre igual a gente. É mais que prêmio é isso? Você acaba de ganhar, Oswaldo, um lindo macaco prego sem ser vacinado para dar uma mordida na poupa das suas nádegas! É pro seu... Pro p****** que sua mãe, filho de rapaz. Se quiser ele dá na viria. É pro p****** que sua mãe, viu? É, Oswaldo, quer que ele morda no mole da sua orelha? Você tá com gelatóia, rapaz. Vai assim pra p****** que pariu com conversa. Eu sei o que vocês querem. É, Oswaldo, tu não vai querer esse macaco nele, é saliente! Não, eu vou ajeitar um vumento p****** bem diante pra p****** que seu p****** que sua mãe, filho de rapaz. P******! No Brasil é só moção! Fala! Fala, moção! Chama na grande, papai! Vou ligar agora daquele jeito. Minha filha, você não é ponte, mas eu tenho uma caidinha por você. Depois dessa eu tomo até um cafezinho pra dar um ânimo, né, galera? Vou ligar já, já, mas eu dou um cafezinho em Maratá. Cê sabe, todo dia eu dou valor a café. Todo dia eu tô aí nas redes sociais, eu posto, eu tomando meu cafezinho em Maratá. Pra acordar, pra dar aquele ânimo, aquele cheirinho de café, cheiro de anima. E sendo Maratá é melhor porque, cê sabe, Maratá é grão selecionado. Maratá é processo rigoroso de cultivo e produção, por isso que é o melhor que há. Na reunião, no trabalho, aquela, é aquele horário, já saiu, vamos tomar um cafezinho. É Maratá. Tem pra todos um gosto, tem tradicional, tem superior, tem descafeinado. É a melhor linha do Brasil, tem muito mais. Procure, leve, pra casa, sempre Maratá. O melhor café que há! Vou lhe dar agora pra Cristiane. E que ano? Vou dizer que ela passou no teste. Exatamente, doutor. Sabe o que acontece? É que vai, me fazer o teste da goma, não? Cê já fez, me ajusta o teste da goma? Exatamente, doutor. Pra saber como estava a Piceleuta, a rainha, a mestra. Ah, mestre. Vamos fazer o teste da goma. Home, 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 home. Alô? Como é que atendei? Alô, é Cristiane? É. Cristiane, eu tô ligando pra você pra falar a respeito do resultado do teste. Que teste? Cê já pegou já lá o resultado? Qual o resultado? De quê? Ei, Cristiane, qual foi o dia que cê fez o teste lá? Teste de quê? O teste que você fez. Você lembra qual foi o dia? Onde? Não fiz teste. Cê não fez o teste, não foi? Onde o teste? Em que empresa? Então, é o seguinte, só pra facilitar. Cê lembra que dia foi que cê foi fazer esse teste? Não. Né, semana, cê lembra? Não, não fiz fazer o teste, não. Cristiane, é porque cê fez o teste e tá dando a impressão que cê não sabe de nada. Não sei mesmo, não. Por quê? Que cê não tá sabendo? Não, desse teste. Ah, é porque no teste da goma que você fez, que sentou na goma, cê foi reprovada. É porque cê não tinha nem a mestra, nem a rainha. É só louco aqui, gente. Olha. É uma decepção muito grande, mamãe, fazer o teste e não ter a pré... Eu não tenho que ser leu de que nem a mãe. Eu não vou no lugar não, cê não vou, não é? O menininho. O ser humano lá vai. Alô. Ei, tu também passou no teste do verme. Tu tá cheio de lombriga. Olha, rapaz, aqui é do hospital. Você não respeita o hospital, não. Pelo amor de Cristo, ele tá ocupado aqui. Ah, por favor. Pelo amor de Jesus, meu amigo. Para sim. Santa paciência, rapaz. Ah, não. Você não tem o que fazer, não. Aqui é do hospital, pelo amor de Deus. Já vi o hospital, povo gritando desse jeito, respeita os doentes. Ah, respeite você, corvo, cê vergonha, vagabundo, cretinho, inordinário. Ali vai, tá ouvindo. É meridão. Se fosse o hospital mesmo, tu queria se também. Ô, povo bruto. Cada hora, a moção vai embora. Que é o legal, Hollywood Field, então. Continua a fuleraje lá no site. Vai lá, por aqui, é um K, é um B, é um Osso. É a moção, Deus, 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 Deus,